Pessoal, boa noite. Agora são 18 horas em ponto, do dia 21 de 11 de 2023. Aula programada com a turma de licenciatura em letras, TN, UAB. Hoje com o tema Contribuições da Sociolinguística para o Ensino da Língua Portuguesa. Aula programada no AVA, aguardando a entrada de acadêmicos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto